Olha a luz vermelha Você já é o que me fez O que vai me fazer Eu não quero ver Não vou me fazer Não vou me fazer Você me fez Eu não vou me fazer Eu não vou me fazer Tá vendo que é o meu corpo Só que você tem que sentir o meu corpo Se repetir a nossa mal Dia por dia Eu sou puro indigente Lati-se... Se... Goa o nosso Ta vendo muita atenção Cora pra gente Morte de juízo Ver такой cinza Potência e bat đến E não a paz é o meu, E não a paz é o meu. 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 E aí E aí E aí E aí E aí A hora de parar.